Bom dia, meus amigas, bem-vindos a mais um Favoritos aqui no canal e no vídeo de hoje são os do Fica Dentro de Casa, nesse tempinho que a gente está dentro de casa se cuidando e todos esses recebidos, todos recebidos pelo delivery não saí para comprar nenhum deles, pedi para entregar e tive todos os devidos cuidados para poder receber lavar as mãos antes de receber o entregador na porta da sua casa pegar e higienizar tudinho ou com álcool 70, né? dar uma sprayada, sprayzada jogar spray de álcool 70 ou lavar com água e sabão o que der para lavar com álcool e sabão e depois lavar as mãozinhas de novo e sempre receber o entregador de máscara, né? e ter todo o cuidado aí então, todos os cuidados foram seguidos faz você aí também na sua casa então, vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho comprado o que a gente tem comprado tanto coisas que a gente precisa tanto quanto algumas outras coisas para passar o tempo também e alguns comes, né? que a gente sempre gosta, que a gente gosta muito e que eu comprei alguns aqui para experimentar então, bora lá conferir esses favoritos essa aqui é a Full Color Rotating Lamp é uma lâmpada com várias cores rotacional de LED é a LED Mini Party Light é uma mini lâmpada de LED para festa e faz tempo que o Bambu está querendo comprar esse aqui então, ele ganhou um dinheirinho aí na Páscoa de presente e resolveu comprar para experimentar e é essa lâmpada aqui ela tem esse desenho aqui em volta porque ela faz esses desenhos rodarem lá no teto e ela vem com esse bocal aqui para a gente colocar na tomada e é só ligar aqui que ela começa a rodar com as luzes acesas está aqui, ó na tomada agora eu vou apagar a luz pode acender solta o som, DJ! solta o som, Bambu! solta o som, Bambu! a gente é besta, mas se diverte, né? adorei essas caixinhas de som aqui que eu comprei para o notebook a gente colocou uns adesivos aqui do Miraculous aqui em cima e fica um num cantinho e o outro no outro canto aí tem dois fios aqui cada um conectado em uma caixinha não, esse aqui está conectado nas duas caixinhas liga uma caixinha a outra, né? e tem dois fios que é para ligar aqui um no lugar do fone de ouvido e outro aqui na USB são ótimas para a gente assistir filme, série qualquer vídeo em família que dá para todo mundo assistir apesar de pequenininhas elas são bem potentes gostei bastante compramos também esses dois fones de ouvido o azul é do Bambu e esse rosa aqui é meu e a gente usa para assistir filme tanto no computador filme, seriado, vídeo tanto no computador quanto no celular e quando a gente vai assistir só duas pessoas vão assistir no computador para não incomodar a outra a gente comprou também lá esse conector aqui que conecta os dois fones ao mesmo tempo no computador na entrada ali de áudio eu coloquei um adesivo aqui depois vou até trocar porque esse aqui já está feinho porque essa parte aqui é muito sensível para estragar ali não custa ele é bem sensível a gente comprou os fones na Planet importadora e esse aqui na Playcell as caixinhas de som também são da Planet e também aquela lâmpada que eu já vou mostrar agora gostei muito do atendimento da Planet importadora esse aqui a gente comprou antes a gente comprou já faz um tempo já estava passando em frente a loja aí eu comprei esse conector aqui para ligar os dois fones pode ser no celular pode ser no computador dá para ligar dois fones para duas pessoas escutarem ao mesmo tempo sem incomodar quem estiver perto comprei ele na Playcell que estava passando lá na frente já faz um bom tempo já e esses dois fones as caixinhas de som e a lâmpada que eu vou mostrar a gente comprou na Planet importadora entregou em casa aqui sem cobrar taxinha nenhuma e não tem mínimo também para poder entregar achei muito bom são muito simpáticos muito atenciosos e na entrega também se demora um pouquinho já pede desculpa pela demora na entrega gente aqui essa loja é nota 10 funcionários muito competentes muito bom gostei muito de comprar lá se precisar de trocar ele traz para fazer a troca também para fazer a troca aqui do lado tem o aqui ó, com realidade aumentada, eu pesquisei lá, Grow, realidade aumentada, você baixa o aplicativo e ele mostra daquela maneira ali, a gente vai descobrindo as partes do corpo, tem só o esqueleto, tem os músculos, aparece o cérebro lá em cima, aparece o sistema circulatório, sistema respiratório e acho que mais alguma coisa, depois eu vou dar uma olhada direitinho, aqui atrás fica mostrando como se o negócio se levantasse do celular, como se fosse um 3D aqui, mas não é não, é igual aqui do lado, fica assim ó, na tela do computador, mas eu já achei bem legal, logo logo a gente vai montar, esse e o outro da capa dócea, né, recebidos do bombom, dois quebra-cabeça muito legais, dica, uma dica para montar quebra-cabeça, é que quando tem bordas, ó, quando tem uma cor toda nas bordas, por exemplo, é, tem uns quebra-cabeça, esse aqui do corpo humano, né, ele é mais fácil porque a gente já pega as partes da mão, já separa da cabeça, né, que é mais separadinho dos pés, tem uns quebra-cabeça que tem tipo uma moldura em volta, sabe, tudo preto ou tudo branco, esse aqui tem todo branquinho em volta, então eu já separei as partes branquinhas aqui para cá, né, para o lado de cá e para o lado de lá, e esse aqui tem a facilidade que desse lado tem o sistema circulatório aqui e aqui está mostrando mais os músculos e a parte dos órgãos também, a gente também separa aqui no meio e fica mais fácil de montar, a gente já montou a cabeça, já separei os pés aqui, mão de um lado, mão do outro, aí a gente vai encaixando, esse aqui eu vejo que tem mais parte vermelha, então é parte de músculo, aí deixo desse lado, aí quando não é assim, quando é a partezinha que tem, que tem essas veias, né, as artérias, a gente coloca do lado de cá, do lado de cá para depois ir montando mais fácil, aí rapidinho vai a montagem dele, esse aqui é para cá, esse aqui tem músculo, é para cá, tem mais órgão aqui, vou botar aqui no meio, terminando de desembaralhar isso tudo, mais um pouquinho de tecnologia que eu pedi para a Planet Importadora entregar, é outro desse daqui, porque eu quebro aqui facilmente, de tanto que eu mexo nele, eu vou deixar aquele outro para ficar na mesa para gravar, tem uma ali de quase que quebrar, eu vou mexendo ele, manuseando para ajeitar a câmera na posição que eu quero, e tem umas duas posições que eu gosto muito, que é um de colocar na mesa, já está lá ajeitadinho do jeito dele, esse aqui eu vou colocar para colocar na cadeira, ou às vezes eu prendo ele também lá no banheiro, no espelho do banheiro, para gravar rotina, né, de limpeza facial, cuidados com a pele, e eu já vou, já vou deixar ele na posição certinha, e eu comprei um carregador turbo também, porque às vezes eu estou precisando gravar, mas o celular demora beça para poder carregar, aí eu comprei um turbo que ele carrega bem mais rápido, e gostei bastante, é bem bom. Na parte de papelaria, comprei um caderninho, para fazer de agenda, porque meu caderno de anotações, a minha programação de vídeos aqui para o YouTube, o outro acabou, eu gosto de comprar esses caderninhos, nem estou comprando agenda mais não, eu anoto o que eu tenho que fazer no dia, e num quadro que eu estou usando agora para isso, as datas dos vídeos aqui do YouTube, eu anoto aqui no caderninho, eu coloco o mês aqui, coloco os dias que entra vídeo, e vou colocando, vou planejando aqui, qual vídeo vai entrar que dia, para eu ter um controle ali, direitinho dos vídeos no canal. Outro item de papelaria é um bloquinho desse, eu gosto muito desses bloquinhos, e eu uso eles, tanto para fazer anotação, quanto para colocar no potinho da gratidão, e eu vou colocando ele dobradinho em quatro ali, eu vou anotando e colocando lá, e no final do ano eu vou abrir o meu pote da gratidão, para relembrar as coisas pelas quais eu sou mais grata, porque todo dia a gente tem motivo para agradecer. Só que lá no potinho da gratidão é um por semana, e eu registro a foto lá no Instagram. Mais um item de papelaria é canetinha, que as do bombom já estão meio ruinsinhas, e a gente vai usar tanto para atividades da escola, que ele está fazendo online, de vez em quando tem alguma, tem que ver alguma cartolina para fazer alguma apresentação, e a gente gosta de pintar também, deixar o trabalho bem bonito, e a canetinha dele já não está lá essas coisas, Então eu comprei essa daqui, foi, acho que R$6,00, R$7,00. O bloquinho foi R$2,00, o caderno foi, acho que R$1,40, e mais um item que eu comprei ali na lojinha de miudezas, de R$1,99, eu comprei uma lupa, o bombom gosta de brincar com essas coisas, é bem legal também, quando tem uma letra muito miudinha, é na embalagem, para a gente ver a validade direitinho das coisas, se está certinho, a gente gosta de usar a luva para ver, e esses de mercado são muito, a letra é muito miúda, acho que às vezes nem óculos resolve muito para a gente, e a gente vai brincar também, inventar umas brincadeiras aí para fazer com a lupa. Outro item, outro item que eu comprei ainda nessa mesma loja de miudezas, mas tem muito mais coisas, são multi itens, era o nome da loja antes, agora é a Von Held, comprei essa tábua aqui por R$10,00, não, foi R$8,90, eu vou fazer uma arte com ela aqui, logo eu mostro para vocês, e ensino vocês a fazer também. Vou fazer um enfeite aqui, vou usar ela para decoração. Outro item, que eu estou gostando bastante, é esse potinho com álcool gel antisséptico, para a gente estar limpando as mãos. Eu estou precisando de vez em quando sair, porque eu estou indo ao dentista, só para isso que eu saí mesmo, e então eu comprei essa daqui, de corujinha, ela tem umas bolinhas aqui, que é para você prender do outro lado aqui, passar do outro lado aqui, e entrar aqui, nesse buraquinho aqui, na alça, para deixar preso na alça da sua bolsa. E eu ganhei esse daqui, esse aqui acho que é da Boticário, é da Boticário, cuide-se bem, esse aqui com bigodinho, achei muito bonitinho, depois o bobão vai querer ficar para ele, ele achou muito legal, e tem um cheirinho bem gostoso também. E tem a mesma correntinha, é, correntinha de plástico, para colocar na bolsa, passa em volta da alça, né, e prende ali o buraquinho aqui, no caso, é aqui na base dele mesmo. Agora eu tenho dois, vai demorar para precisar comprar vidrinho para colocar, ou álcool gel, né, para preencher aqui para a mão. Comprei também um jogo, ainda ali no item de papelaria, que chama Transito, vem com esse tabuleiro, é, tabuleiro, um dado, os pininhos, ou carrinho, né, se a pessoa quiser usar carrinho, vem quatro papeizinhos, dá para usar até uns aqueles carrinhos da Hot Wheels, né, para brincar aqui. É só lembrar sempre qual que é o seu. Vem aqui com a carteira de motorista, para ver se você tem algum ponto, deve ter que marcar, né, ponto negativo. Passe por eles em qualquer ordem, faça um X sobre os lugares que você já passou. Hum, tem aqui, essas maletas aqui, deve ser para pegar cada um, né, e tem que ir nesses lugares, de acordo com o número de, é, número que sai no dado. Tem as instruções aqui também, eu vou ver como é que é, e a gente vai brincar um bocadinho, um jogo diferente, né, para a gente brincar. Acho que foi uns três reais, três, quatro reais, esse, esse joguinho. Bem, simplesinho, e bem baratinho também, gostei bastante. Na categoria de, comes e bebes, né, esse aqui está nos dois, né, porque eu faço bolo de, é, caneca com esse do Negresco aqui, do Galac, só não estou aqui com o de chocolate quente, porque eu não estou achando, dele, nos mercados. Pedi para trazer, então, já tenho mais um do Galac, mais um do Prestige, mais um do Negresco, eu gostei muito, pedi para me avisarem assim que chegar, do chocolate quente. Gosto muito de tomar nesses dias friozinhos, de manhã. O meu favorito, mesmo de todos, foi o Galac, para gelado, e o de chocolate quente. O bombom gostou mais do de Prestige, o Prestige é o favorito dele, e do Galac, para fazer bolo na caneca. Ainda na parte de comes, ganhei essa caixa aqui, de aniversário da Hershey's, eu amo cookies, está meio embaçado aqui, porque eu fui limpar, né, passei, álcool gel, mas eu tinha lido antes aqui. Ah, tem outra coisa aqui, que pode abrir por aqui também. Eu só vi do lado. Isso aqui destaca. Eu abri pelo lado aqui, ó, aqui dá para abrir também. Aí vem três barras de chocolate. Deixa eu ver aqui qual que vem. Vem duas dessas aqui, cookies and cream, como vocês podem ver, a gente já abriu uma. e uma de cookies and chocolate. E comprei essa daqui da Garota de Negresco para experimentar. Eu não tinha achado dela ainda não. Eu já vi que existia, mas não tinha achado dela ainda. Eu vou dar uma experimentada agora. Dois pedacinhos para mim. Dois para o bombom. Toma. Vamos dividir. Mais um para você, mais um para mim. Hum, é bem gostoso. Parece mesmo. Bem Negresco mesmo. Muito bom. Aprovado. Então, espero que vocês tenham gostado do Favoritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. tem muita coisa boa vindo por aí ainda. E dá uma conferida aí nos outros vídeos do canal que tem bastante tema variado, bastante quadro diferente. Com certeza você vai gostar. E compartilhe com seus amigos esse vídeo e o canal em si também que como tem bastante coisa diferente, com certeza de outros eles também vão gostar. Então é isso aí. Mais o que? Ah, não deixa. Não deixa de dar meu like também. e deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. O que você tem comprado aí pelo delivery nessa quarentena? Nesse fica dentro de casa? Deixa aqui embaixo. E em caso de dúvida ou sugestão também. Deixa aqui embaixo. Vamos conversar, vamos trocar ideia aqui nos comentários. Por hoje é só. Abiantou.